Olá meus amigos, vamos lá LEGO Horizon Adventures, aperta o X aí que eu aperto aqui, vamos fazer o game todinho Vamos fazer primeiro o walkthrough de todas as fases e depois pegar todos os outros troféus Sim, teremos o guia completinho até a platina, que maravilha Estamos começando o tutorial lá em cima, então a gente precisa interagir com aquelas plantinhas E já vamos prosseguindo, tá, vão ser super objetivos e mostrando o máximo dos baús possíveis em todas as fases Os baús guardam muitas pecinhas, é o que tem mais pecinhas, a gente pode ir destruindo as coisas Mas o que realmente é relevante em ordem são os baús, encontrar eles, tá, vou procurar encontrar todinhos E depois aí uns outros tipos de tonéis, assim que eu vou mostrar pra vocês Queda não tem dano, vocês podem ajustar muita coisa nos menus ali, nada priva de troféus Aqui um baúzinho então está coletado, olha aqui, esse aqui tinha 100 moedinhas, não é tantas moedinhas, pecinhas, né Não são tantas pecinhas como se conseguem como os outros jogos Esse aqui não é da mesa produtora, vocês podem ver, é diferente Então esses barrisinhos aqui sempre destruam, também tem uma quantidade interessante Normalmente uns 10 já, mas o que vale realmente a pena são esses baús aqui A quantidade varia, esse aqui estava com 68, mas já vi baús com muito mais Então esses sim, que realmente valem a pena, tá Vamos fazer todo esse gloriazinho, aqui está o outro Não percam nenhum desses baús, esses que realmente vão fazer a diferença Vamos continuar prosseguindo então, bem tranquilo, o jogo está bem bonito, bem fácil de jogar, bem agradável Então sempre quebrem esses aqui, tá Que aí sim, realmente vão fazer alguma diferença Não vejo muita necessidade de quebrar o resto Aqui temos um trechinho de história, que é necessário acertar os 3 alvos Está mostrando então a mecânica de segurar o botão, tá É só segurar o ataque, aqui bem pra baixo tem mais um pauzinho bem do lado então Ó, aqui da direita, vamos coletando todos eles durante a gameplay Questão de acessibilidade, vocês podem mudar tudo, tá Podem jogar no fácil, não tem erro, não tem nada que suprime troféus Pra quem está indo em busca da platina Ó na platina a gente vai primeiro fazer então um walkthrough completo de todos os capítulos Focando em todos os baús pra vocês conseguirem o máximo de pecinhas E depois a gente mostra então, como eu tinha comentado, aí o que ficou faltandinho Certo? Tá aí, vamos chegando então, quase já encaminhado Este prólogo é mais tranquilo, vou estar pulando todas as cenas também, tá Aqui a gente precisa acertar então o tutorialzinho de combate Acertar os quatro lados e temos um baúzinho escondido aqui também Já vamos pegar, vou mostrar que a gente consegue usar o tiro Atravessando uma fogueira pra dar uma flecha de fogo E já dei um tiro lá pra cima, ó Enquanto vai pegando o fogo a gente vai continuando o tutorialzinho Tem que esperar um tempo A gente libera então o baú aqui E aí o outro então, de pegar um objeto com o triângulo e jogar com o quadrado Também é algo que faremos bastante durante o game Certo? Aí então, sempre deem uma vasculhada Eu vou estar jogando bem mais objetivo, tá Mas sempre deem uma vasculhada e podem detonar tudo a mais que quiserem A gente tem essas áreas de transversão Aqui na direita tem também um lugarzinho que a gente sobe, tá Então só acertar aqui o foguinho, pronto Enquanto vai queimando ali, vou jogando pra cá Esperar um pouquinho então, não tem nada pra quebrar agora Deixa sair o fogo Se vocês pegarem fogo é só ficar pulando, tá Ele não tem cambalhotinha, não tem uma rolagem, né Com a bolinha É só ficar apertando o X pulandinho Para apagar o fogo do personagem Queda não tem dano de queda Também os corações se dividem em quatro partes Questão do dano e recupera a vida nas arvorezinhas, tá Bem, bem tranquilo Aí temos estas áreas de combate aqui, tá Então nestas áreas nunca tem baús Então depois que vocês enfrentarem os inimigos Não precisa baú E aqui está como o jogo original É possível se esconder, tá Os inimigos E aí o que mais dá dano é acertar a parte de trás Então vocês veem quando a gente usa o nosso pulso Mostra os pontos fracos do inimigo E o que mais dá dano nas criaturas robóticas É justamente o tiro naquela parte de trás ali Eliminá-la primeiro vai praticamente a metade da vida de quase todos eles Esse aqui, ele toma dano sozinho ou bater também E sempre peguem todas as pecinhas deles, tá Eles dão bastante peças E sim, como vocês podem ver, nós temos níveis, tá A gente precisa subir de nível Para a platina, precisa subir de nível um personagem ao máximo E também todos os personagens Mas não são muitos personagens Diferentemente do que a gente imagina A gente tem vários para desbloquear Mas nós vamos fazer tudo nessa sequência Primeiro troféuzinho, terminando o prólogo E espero vocês no próximo vídeo do capítulo inteiro Até mais, tchau, tchau Tchau